Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente no CSGO.net. Mas no vídeo de hoje tem uma coisa especial. Hoje eu realizei a compra de uma nova faca, irmão, nossa. Mano, é uma faca simplesmente incrível. Pelo título vocês já devem estar vendo. E sim, é uma faca Blue Jam. Não é semi-Blue Jam, não é quase Blue Jam, não é um pouco Blue Jam. É 100% Blue Jam. E eu vou mostrar essa faquinha dentro do jogo pra vocês daqui a pouquinho. Inclusive, eu acho que eu vou jogar até um MM com ela. Porque, mano, nem eu vi essa faca em game ainda. Eu comprei ela e vim gravar esse vídeo pra vocês. Então, se você é novo no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E, mano, eu estou com 700 dólares e 700 bonus points aqui no site. Vamos abrir algumas caixinhas. E se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net também, o link do site está na descrição. Você entra pelo link, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E utiliza o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O Pra garantir 50% de bônus no seu depósito. Então, tipo, se você depositar 10 dólares, você vai receber 15. Se você depositar 100 dólares, você vai receber 150. Se você depositar 1.000 dólares, você recebe 1.500. Então, não deposite sem utilizar o cupom SALLO pra garantir os 50%. O link do site está na descrição. E outra coisa, você depositando e utilizando o cupom SALLO, você vai participar de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro, que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro. Mano, amanhã. Amanhã. Vocês estão assistindo esse vídeo no dia 31. Amanhã já é o sorteio da faquinha. É uma M9 Doppler. STAT TRACK no valor de 3.000 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgol.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então, manos, nesse vídeo, vamos tentar pegar mais skins Casey Hartnett porque vai que a gente ganha mais uma Blue Jam. Mas é o seguinte, vamos abrir aqui como de costume 5 do Falenzão. No vídeo de ontem, a gente conseguiu ganhar uma Carambit, né, manos? Uma Carambit Lori. Vamos ver se hoje a gente consegue outra. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Boa, papito! Carambit Lori, 360 dólar. Safe do safe, rapaziada. 472, vamos vender tudo. Ainda temos mais 260. Vamos abrir mais duas do Falenzão. Não deu tão bom. Ainda temos 84 bonus points. Vamos abrir uma do Coldzera. Coldzera, uma vez. Pou! Boa, irmão! Uma K47 Casey Hartnett de 190 dólar, safe. Eu vou guardar pra pegar essa skinzinha. E agora aqui no aprimoramento, vamos pegar outras skins Casey Hartnett. Pra ver se alguma vem Blue Jam, né? Vamos começar tentando essa Carambit Casey Hartnett de 500 dólares. Vamos tentar 40% de chance. Uh, tomara que dê bom, né? Parou, 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 parou. Hum, deu ruim. Também já fui logo em uma absurda. Vou tentar de novo ela, Clã. 40% de novo. É nossa? É nossa? Boa, papito! Profite, então. 220 mais 220, 440. Pegamos uma Carambit de 513. Então foram duas tentativas de 220. Pra conseguir uma de 513. Profitamos. Vamos guardar ela. Vamos solicitar ela daqui a pouco. Mano, eu tenho uma 5-7 aqui que eu ganhei. Vou tentar 10% essa Falcon Casey Hartnett. Como quem não quer nada, tá ligado? Mano do céu, eu achei que ia dar bom. Tá, já conseguimos a Carambit. Agora vamos atrás de uma M9. Vai, 40%. E deu bom. Boa, papito! O aprimoramento hoje tá God. Conseguimos, então, uma M9 também de 450. Safe! Agora uma Butterfly. Será que ela vem? Seria legal. Ai, acho que deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, mas também eu tô me metendo louco, né, mano? Temos mais uma tentativa. Eu vou gastar tudo o meu saldo pra tentar a Butterfly. 50%, vai. Ai, deu ruim também. Mas tá bom, não saímos no prejuízo. Porque se a gente vender tudo, temos 1160 dólares, que é Profit. Vamos solicitar essas três skins e vamos vê-las dentro do jogo. Pra ver se alguma delas veio Blue Jam. Chegaram aqui as três faquinhas. Eita, pega. Eu acho que a AK bugou. É, acho que a AK bugou, mano. É, ó, essa proposta não é mais válida. Então a AK deu uma bugada. Sei lá, o dono da AK. Mas ela vai voltar pro site e depois a gente vê o que a gente faz com ela. As principais chegaram. Que é a Carambit. Ela veio pouco usada. Vale 613 dólares. E a M9, que veio nova de fábrica e vale 1.400 dólares. Conseguiu mais uma nova de fábrica, irmão. Ai, pai, para, vai, bora. Essa faquinha aqui tá valendo 7.600 reais. Essa faca veio bem semelhante com a que a gente ganhou no último vídeo. Como ela tá praticamente igual a outra, vamos recusar essa troca. Vamos ver a Karambit agora. Mano do céu, a Karambit veio Gold Jam. Olha isso aqui, praticamente Gold Jam. Essa Karambit deve estar maravilhosa. Float dela 0.14. Não é muito bom. Mas, mano, olha essa Karambit. Agora vamos lá pra dentro do CS pra gente dar uma olhada na minha nova faquinha Blue Jam. Bom, já estamos aqui. Tem um novo item no inventário. E, dale. Pum! É isso, galera. Ela é uma faca Blue Jam. Olha a quantidade de azul que ela tem. Ela tá no float 0.43. E, manos, o pattern dela é 6.68. Vamos ver se ela é Blue Jam mesmo? Então, aqui estão os patterns que são Blue Jams. O 4.03 é Blue Jam. O 6.81 é Blue Jam. O 1.69 é Blue Jam. O 4.5.6 é Blue Jam. E, descendo aqui mais um pouquinho, está aqui. Pattern 6.68 Blue Jam. Mano do céu. Essa, mano... Ai, pai! Que da hora essa faquinha. E aqui está ela no inventário do Salon. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo? Então, rapaziada, é com essa glockzinha maravilhosa na mão que eu chamo a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... Tá lá. Minha nova faca Blue Jam no CSGO. Essa é uma Survival Knife Blue Jam. E o valor dela é de 2 mil dólares em dinheiro real. Não é em troca de skins. Eu paguei em dinheiro real. E 2 mil dólares dá mais ou menos 11 mil reais. Eu consegui um pequeno desconto. Então, não foi exatamente 11 mil que eu paguei. Eu paguei 10 mil reais porque eu comprei de um brasileiro. Mas tá lá, galera. Se liga nessa faquinha. Que maravilhosa. Agora, vamos jogar um MMzinho com ela? Então, rapaziada, startei aqui com um braço direito. E vamos ver o que vai dar. Lembrando que o foco é mostrar essa faquinha pra vocês. Tá ali. Toma ali. E olha a faquinha como é que tá. Uou. Olha que faquinha maravilhosa. Meu Deus. Toma. Ai, quase que eu meto a paga nele, irmão. Então, galera. Tá 8 a 0 aqui nesse braço direito. Provavelmente último round. Mas se liga essa faquinha com essa novinha aqui. Tá da hora também, né? Gê, Gê, clã. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Foi uma breve partida de braço direito. Porque eu tentei jogar um comp. Só que não tava encaixando a bala. Então, eu fui pro braço direito. Joguei aí. Foi 9 a 0. Foi um braço direito bem legal. Mas o foco principal foi mostrar a faquinha pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha. Então, manos, eu vendo nessa. Um beijão do salo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do salo pra todos vocês. Um beijão do salo pra todos vocês. E aí, um beijão do salo pra todos vocês.